Fala aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra bater um papo rápido aí com vocês. Na verdade eu vou mostrar uma dica que vai ser bem útil em alguns momentos que você vai estar desprevenido. Então a situação é essa aqui galera, às vezes você vai estar com a sua parceira ou com a galera, querendo tomar um vinho, mas não acha abridor em lugar nenhum. E aí o que fazer? Vai deixar pra lá? Partir pra cerveja? Não, na verdade essa dica vai te ajudar a abrir vinho sem abridor em qualquer lugar que você tiver. Claro que sempre tem a opção de você conseguir fazer um furo na rolha até chegar dentro da garrafa e empurrar lá pra dentro. Mas essa não é a melhor opção, então eu vou ensinar essa técnica que você vai conseguir tirar a rolha da garrafa sem usar nenhuma ferramenta. Bom galera, eu vou começar tirando aqui o lacre aqui. Na verdade eu vou usar uma chave, que provavelmente você vai ter qualquer um aí que tiver como você vai ter no bolso, mas também você pode tirar na mão. Eu vou usar a chave que é mais rápido aqui. Isso aqui é só tirar a tampinha, tá? A técnica é muito simples, tá? Basicamente você tem que bater aqui embaixo da garrafa pra empurrar a rolha pra fora. Só tem que tomar cuidado pra não quebrar a garrafa, óbvio. A gente vai bater com uma certa força na parede, então você tem que forrar a parte de baixo aqui. Eu já cheguei a usar a própria camiseta, tá? Enrolei bem aqui embaixo. Se você não tiver alguma outra opção, serve uma toalha também. O mais indicado é você usar o tênis. Você coloca essa parte da garrafa dentro dele e apoia ali onde ficou o calcanhar. E aí soca na parede. Mas eu vou bater a garrafa na parede e não bater na garrafa. Ah, bom, então assim sim. Vou mostrar aí pra vocês. Bom, então vamos começar. Ó, pra vocês verem o vinho aqui. A rolha tá aqui. Não furei, não fiz nada. E eu vou usar esse tênis aqui, ó. Tênis qualquer, cara. Exatamente o que eu falei pra vocês. Vamos colocar aqui dentro, ó. Na parte do calcanhar, vamos socar na parede. Tem que bater forte, tá? Bate da seca, sim, mas tem que ser forte, senão a rolha não vai sair. Vai sem medo, não vai quebrar a garrafa. Por isso até que é importante tá bem acolchoado embaixo. Eu gosto de usar o tênis porque, meu, tem a sola toda aqui e amortece bem. Dá pra usar, como eu já falei, pano, toalha, camisa. Mas a chance de quebrar é um pouquinho maior. Então vamos lá. Posso? Sim. Liberado. Apoia bem. Deixa bem firme, tá? Pra garrafa não ficar desencostando aqui do fundo. E bora. Se liga. Tá começando a sair aqui já, ó. Aí você vai ter que ver, meu, o tamanho da rolha aqui. E... Chega o momento que você vai ter que parar de bater e puxar com a mão. Senão sai voando e você perde metade do vinho aí. E eu não quero que isso aconteça. Só que essa rolha aqui é curta. É. Eu acho que chegou o momento aqui, ó. Essa aqui, se eu dar uma porrada, sai voando o resto e o vinho vai pro saco. Mas é isso, ó. Funciona. Ao vivo, sem edição, sem nada, né, Silvio? Sem edição. Vou deixar tudo reto, não vou cortar nada. E aí, ó. Já era. Pronto pra tomar. Galera, não vai ficar aí triste, entendeu? Porque, puta, sou cheio de garrafa de vinho, não tem abridor. Você vai abrir uma por uma aí. Fazer alegria geral. Na verdade, já abriu uma porrada de garrafa assim. Então, já acostumei. Mas... A gente vai chamar o pangaré do Severs. Como ele nunca fez, pra mostrar pra vocês como é simples de fazer. Qualquer um consegue. Eu espero que realmente eu consiga fazer isso. Então, vamos lá. Minha vez de tentar. Eu vou contar quantas pancadas o Lex precisou dar e quantas eu vou precisar dar. Muito bem. Só bater, né, Lex? Isso. Tá na barra. Aí, ó. Tá indo, filhão? Tá se mexendo. Eu vi ele rir ali, velho. Mas tá indo. Tá tirando? Aqui, ó. Aí, ó. Rapidinho, galera. Aí você vê que no capricho, aqui, ó. Pronto, ó. Um, dois. Deu pra ver como é simples. É bater sem medo. Acho que não vai ter dúvida, tá? Mas, qualquer dúvida, manda bala. Se quiser também, alguma outra coisa aí que a gente faça e mostre pra vocês. A gente vai fazer pra vocês. Valeu.